oi grande amor da minha vida vim trazer essa laranja aqui pra não chupar tava pensando eu queria ir trabalhar com você hoje não precisa não eu não vou fazer nada é só um biquinho lá sim mas eu quero ir com você pra ajudar você ué por que tu não trouxe café era isso também que eu ia falar não tem nada dentro de casa só essas laranjas mesmo não tem café? não tem nada e a salame que eu comprei? acabou você não lembra que nós comemos ontem o resto daqueles peixes secos acabou não tem nada rapaz trabalhar o dia todo com o perfume pra segurar nós não por isso eu quero ir com você pra arrumar um bico também pra ajudar você dentro de casa é melhor não Ana eu vou sim mesmo que você não queira eu vou mas duas filha rapaz que eu vou fazer esse bicho hoje elas são aquelas meninas que zombam muito as pessoas pobres sabe eu conheço muito bem então não é boa não se você vai não ela vai começar a tirar onda de você eu vou poder me defender lá não tem problema se ela zombar de mim eu posso fazer pra uma de vocês meu bem pode é teu sonho se tu queria que tu pudesse se tu tivesse dinheiro hoje o que tu queria pra tua vida? comprar tudo melhor né nós viver bem porque olha agora não tem nenhum pedaço de salão pra nós comer eu tenho que ter um ano eu tenho que ter um ano sabe o que é? eu tenho que ter um ano e mesmo eu tenho que ter uma dificuldade toda sem dinheiro sem comida praticamente sem casa você não me abandona nunca vou te abandonar se fosse você tem mais motivos para ir embora do que para ficar tu sabe disso né mas eu não vou embora você sabe que eu gosto de você eu amo você e nós vai lutar pra ter tudo do bom e do melhor vai laranja vai você gosta de não que eu pode me perder não é? ah eu gosto né você gosta de laranja toda minha mas é pra lá quer ir mesmo comigo é? com certeza eu vou sim tem certeza mesmo? tenho oi oi você tem um sonho muito grande qual é que você foi? eu sei que você já sabe mas eu vou repetir eu queria ser pai só entendo nesse momento posso não né? é nesse momento é difícil né? eu queria ser pai sabe? pra mim é algo tão importante eu também queria ser mãe mas eu penso no filho né? que foi nascendo olha a situação que nós estamos não tem nenhuma mistura pra nós comer nem falamos nem farinha não tem e nós ia dar o que? a nossa filha né? com a nossa filha é leite é caro né? é muito caro hoje mesmo hoje eu vou trabalhar o dia todinho eu não sei nem quanto o rapaz lá vai me dar sabe como você vai a gente vai terminar mais rápido é verdade a gente pega o dinheiro e já compra alguma coisa né? é e nós pode até ganhar mais né? nós dois trabalhando é é isso bolaranha? deixa esse daqui pra depois do trabalho não tem nada pra comer não é gostoso não? laranja que sai o tempero? é verdade hum é gostoso mesmo cuidamos dessa laranja hein? foi dali daquele pé ali já tá colocando hein? tá depois vamos ver se tem mais aham a sorte porque tem laranja né? porque não tivesse laranja eita tô cansado tô cansada também chega minhas mãos tá doendo ai ainda bem que coloca uma brita aqui no lugar certo e o tijolo também no lugar certo é verdade olha obrigado viu você me ajudou muito não ia terminar agora se você não estivesse aqui mas nós tem que lutar junto né? agora será que nós vai ganhar quanto? acho que uns duzentos reais que seja né? porque for duzento mesmo né? dá pra comprar alguma coisa é o trato foi duzento né? um terço ele vai dar duzento olha fala nesse seu patrão lá é mesmo? seu patrão estamos por aqui ó bora 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 oi oi já colocamos a brita aqui como o senhor pediu e os tijolos e os tijolos tá juntados vocês fizeram tudo errado eu não queria essa brita aqui não eu queria essa brita ali ó oxe moço você não disse que era aqui você falou que era aqui pra mim vocês entenderam errado meu pai tudo errado tudo errado e os tijolos e os tijolos colocamos no lugar certinho vocês fizeram errado eu me diria que vocês tá aqui tem isso aqui ó é só isso aqui mesmo mas por que isso? dois reais é não meu patrão eu tô trabalhando aqui vale no mínimo uns duzentos não tem que ser isso mesmo mas trabalhou tanto pra ganhar dois reais é exatamente mas não foi o serviço certo né? não não foi não né? meu patrão a gente tem que fazer um serviço que quando o dono manda tem que fazer aquilo mesmo olha um monte de brita ah os tijolos todinho são dois reais não sei se eu paguei né? eu não devo nada a vocês moço dá mais um trocado nós trabalhamos bastante não 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 tem mais infelizmente já vi o pagamento de vocês é o que pode fazer é pra quando a gente mandar fazer o serviço tem que fazer aqui que se manda né? mas o senhor mandou botar aí vocês entenderam mal interpretaram mal vocês tô desculpando aí vocês eu tá ah meu bem é o que nós ganhou dois reais dois reais só dá pra quatro pão né? e se der ainda o cara levou uma queda danada do imortalista eu já tava lutando é muito sofrimento é muito sofrimento é muito sofrimento nós trabalhou bastante o que é que nós vai fazer agora? a minha vontade é colocar as vidas no mesmo canto que tava só que vai ser dois trabalhos e nem aliança é verdade tô morto de cansada ô moço que hora é? tem hora aí? tô longe velho oxe nós só quer saber a hora dois rodados fazendo o que aqui ah bora sim bora bora meu Deus que tristeza não não moça fala conosco não olha não vem humilhar nós não nós já passou tanta humilhação ajuda sim eu só quero uma ajuda ajuda de que pelo menos? eu tô perdido aqui eu nem sei onde eu tô já faz dois dias que eu não corro é isso aqui que tá acontecendo olha acabou de humilhar a gente lá atrás tá vendo? é ele já tá aqui tá procurando o que? eu tô rodada também rapaz nesse sítio que eu tenho rodado aqui é mas fala moço não liga pra ele não moço vai-se embora vai por favor eu tô rodada falando que aliás é mais de sertão que é a lagoa filha deixe você tem rodada aqui melhor melhor de que do sertão do que mal do capo poxa e esse que eu morar daqui mulher moça saca o que? você pega um pouco você pega um pouco ele só tá rodado a gente vai embora daqui licença moça não entendi direito ele é quem? não sei não sei pra lá é minha amiga tu quer o que? fala aí o que a gente pode fazer por você? eu tô precisando de uma ajuda ajuda em que? é que eu tô perdida nesse lugar eu nem sei gente aqui é a fazenda boa escolha é sério? você é da cidade grande né tenho certeza disso é eu me perdi porque veio de preto você tá viva gente vamos despeçar essa multidão aqui não pode ficar aqui não ser rodado mesmo quando dar uma azada peiga eu tô morando aqui imaginou? moça tenha mais educação eu tô começando a achar que esse cara não é normal não não mesmo nem eu mas tudo bem sim e assim ela quer o que? que ajuda? eu só queria uma ajuda em que? eu não como constantemente moça você está com fome você quer ajuda? eu queria uma ajuda tá você quer uma ajuda? temos de novo aqui tem uma sensibilidade no coração agora revolestar olha eu só tenho aqui sementas mamadeiras é pra ela aqui tomar então ela tá tomando 8, 9, 10 por dia é um problema essa menina tá tomando 10 mamadeiras dessa? 10 por dia brincadeira né porque ela sorriu achei achei muito engraçado você tá fazendo uma rodada surtindo aí então mas é do que? você toma essa mamadeira não pra Deus pega a mamadeira? não não quero pode dar pra sua filha moça olha bora sim bora fica aí viu rapaz olha a gente quer ajudar licença moço licença vai pra lavar eu hein haja paciência viu o que é que vocês querem vem a vida mesmo hein bora 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 escuta só para aí viu vem cá vem cá pode ficar aí olha ela tá com fome tá vai dar uns dois reais uai vamos dar uns dois reais é é vou mandar comer alguma coisa né é verdade com certeza tem tem só pode dar um tanto mas fazer o que né ela tem dois dias sem comer mas tem laranja em casa tem fruta ela ela não tem nada olha olha não tem muita coisa não viu é mas qual que ajuda é bem vinda isso aqui ó que legal nós trabalhou bastante ganhou dois reais só mais não se preocupe ali naquela casa ali é uma venda ó é sei lá pode dar uma pipoca quatro pão alguma coisa né vai ser bem útil muito obrigado a gente pode fazer no momento vocês não sabem o que vocês acabaram de fazer sei apenas uma pequena ajuda é vocês se ajudaram também eu não vejo a parte mas se ajudou é mas tudo bem vocês se ajudaram vocês não perceberam ainda percebeu o que? não percebeu porque a gente aqui chama um casal com um próprio filho pra ver tudo isso é sério é sério e só por causa disso você é bem rico a pessoa tudo isso é um teste é um teste não é um teste de fidelidade que a gente teve de passar em uma rede por ai ou um teste de sincero eu e ela aqui e hoje nós resolvemos testar alguém na praça pra ver qual é a situação de ele mudar nossa e vocês querem mudar de vida e ajudá-lo sem ter condições isso é isso é verdade isso é a realidade vocês que vocês estão sofrendo muito porque aquele camarada ali dando aquela grita ali até rir vocês não tem muita animação nem força pra trabalhar porque são cheios de verme doença essa água poluída chapéu grande na cabeça se o sorra tá cobrindo pra não cobrir o rosto amarelo tá com o olho fundo olha o que acontece primeiro passo uma medicação se tratar e depois me dá uma ajuda financeira pra você mudar de vida não é muito não entendeu? mas é suficiente pra você ter um filho olha o nosso sonho que é o sonho que é o sonho é verdade é o nosso sonho como você sabe disso? eu conheço que os casais novos rodados tem filho é porque duas coisas acontecem estão sem potência pra fazer filho tem que fazer tratamento tem dinheiro tem alimento bom aí consegue é verdade mas peraí eu não tô entendendo mais nada você vai ajudar a gente agora né? agora esse é um processo agora eu vou dar um dedo a você agora moço você não é político não né? porque tem pessoas que dá mas quer que a gente vote é verdade no momento eu não sou político quem sabe no futuro né? é claro que não né? eu não ajudo eu não ajudo querendo de volta né? eu ajudo querendo mais de volta que eu ajudei mas não é de vocês que não tem entendeu como é que é? ah sei eu não sei vocês não captaram não vocês não entenderam né? eu vou deixar bem claro aqui vou ajudar vocês agora entendeu? no certo momento então a gente vai naquele carro ali moço aquele mesmo vai lá entrar naquele carro a gente vai pro aligado mas a minha esposa gosta de ar não que ela tem alergia é fica espirrando não tem nenhum problema não eu sei que ela é do sertão eu conheci mas eu ligo a quente se eu ligo a quente baixa a janela eu coloco o urso lá de fora a gente pega a BR mas o urso lá de fora mas eu coloco sim eu vi uns vídeos desses mas geralmente os cachorros lá de fora né? é verdade só se for que os cachorros do sertão então tá vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora tchau 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 tchau